É, da polarização, eu tava falando o quão eu, às vezes acho que a gente entra numa discussão que não é positiva pelo fato dessa tribalização dos dois polos políticos. Mas quando era só a esquerda as pessoas não achavam problema, né? Confesso que quando tava rolando esse negócio que era só a esquerda, eu era só um moleque jogando videogame, não tava muito interessante. É, eu acho que a internet ainda não tava madura o suficiente também, né? Eu acho que agora as pessoas estão usando o espaço mesmo pra falar. E isso que você falou é interessante, que teve a esquerda, tamo tendo agora uma direita, mas o objetivo é chegar num consenso, né? Que é o ideal da democracia, né? Que as pessoas conversem sem chamar fascista, não sei o que e tal. A gente conseguir chegar num meio termo ali onde as opiniões... O professor em sala de aula parar de chamar o presidente de genocida, por exemplo, tudo isso tem que parar. Mas tu concorda que ele tem a liberdade de chamar o presidente de genocida? Em sala de aula, será? Isso influencia? O professor é visto como o rei da sala de aula. Imagina, chegar e falar um negócio desse. Mas acho que não tem como você querer que professores não influenciam os alunos. Quem tem que falar é pai e mãe. Cabe a família, o professor tá lá pra dar a aula de matemática, português. Por que você acha que o analfabetismo funcional aumentou tanto no Brasil? Porque o aluno vai pra sala de aula, aprende tudo, até invadir prédio com o senhor Boulos, e não aprende o básico de ler e interpretar o que tá lendo. Ó, eu acho que o professor não pode colocar como currículo escolar Bolsonaro ou genocida, entendeu? Ser um negócio, tipo, da instituição que ele tá trabalhando. Agora, se ele deu a hora do recreio, do lanche, e ele tá conversando com os alunos e quer expor... Não, em sala de aula. Eu falei em sala de aula. Durante a aula. Tem vídeos. Tem vídeos disso. Não sou eu que tô inventando. Mas não como matéria do colégio, né? Não. Não. Como opinião do professor. Tem que ser enquadrado em crime, isso. Ele dá a opinião dele. Em sala de aula. Do nada. O cara tá ensinando português, vem e fala isso. Eu acho que tinha que ser enquadrado do professor. Quando eu tava no ensino médio, o professor substituto chegou lá, falando não sei o que de Cuba e tal. Aí toda a sala ficou me olhando assim, começou a dar risada a ele. O que que tá acontecendo? Ah, professor, ela é cubana. O cara me olhou, calou a boca e começou a dar aula. Pra você ver como eles sabem que eles tão fazendo coisa errada. Mas fazem mesmo assim. Mas quando ficou sabendo que era cubana, calou a boca e começou a fazer o que é do trabalho dele. Ele é pago pra dar aula de português, de história. Não é pago pra ficar falando de política em sala de aula. É que se a gente fosse tirar todo professor que tem uma opinião, que dá uma opinião meio bosta durante a sala de aula... É tipo, esse é o problema. É o mesmo problema... Mas qual a necessidade disso? Não, eu também acho que não é legal. Qual a necessidade? Eu concordo com você. Eu acho que o professor, se for professor de matemática, você sempre tá abundo e dá aula de matemática. Mãe, antigamente a escola era um lugar pra pai e mãe deixar o filho falar... Ai, estão num lugar seguro, onde vão aprender a conviver em sociedade, onde vão aprender português, onde vão aprender matemática, pra sair do colégio, conseguir uma universidade e ser alguém da vida. Antigamente era isso. Atualmente não. Atualmente é. Meu Deus do céu, o que que meu filho tá aprendendo em sala de aula? Ai, meu Deus do céu... Entendeu? Os professores querem ocupar um lugar que cabe aos pais ocupar, e não aos professores. Quem educa é pai e mãe. Quem tem que ensinar sobre sexo é pai e mãe. Não é professor. Entendeu? Eles querem invadir isso. É, eu acho que o... Igual a Débora Duprá, que eu defendia, a Débora Duprá, a procuradora, ela falava que estudante, aluno, não é propriedade dos pais, e sim do Estado. Olha que absurdo! Oh, caralho! Olha que absurdo! Primeiro achava que estudante é propriedade. Caraca, você é bem impressionante. Ela perseguia conservador e tudo mais. Então assim, é um absurdo. É, pra mim o principal problema... É propriedade de pai e mãe. Não, com certeza. O problema que eu tô pondo aqui não é nem esse. É tipo, eu acho que a gente não pode criar um ambiente onde, por mais que seja burra a opinião do professor, ele não tenha a oportunidade de expressar, mesmo que ele esteja em sala de aula. Eu acho que o principal problema, na verdade, não é o cara expressar a opinião dele, sim impedir que o aluno pense o contrário. É, se o professor pega e começa a caçoar de você, aí é um problema. Mas é isso que acontece. A gente não pode ser indireno. É isso que acontece. Isso é um problema. É isso que acontece. Isso tem que ser reglamentado do jeito que o professor tem que tratar todo mundo igual. Ele não pode cercear a liberdade do aluno de expressar na sala de aula também. Isso, eles vão tirar nota e aí, como o aluno vai provar que é perseguição política? Tá. Não tem. Aí cabe o colégio, a diretoria afastar o cara se estiver percebendo se muitos alunos encamaram e tal. E já aconteceu isso alguma vez? Nunca. Bom, eu já não sei. Mas realmente seria um problema. É... É.